Fala galerinha, nóis aí de novo, ó, levanta meu filho Olha, olha o jeito que o mecânico fica, ô meu Deus do céu Olha lá, ó, acabamos de apanhar o motor de tração na retinha O gordinho é meio atrapalhado, rapaz, o bicho é, olha lá Pensa, pensa Aqui ficou top, ó Chega em pina Ficou boa, mas boa mesmo Olha lá, pensa no gordinho, não tem medo desse bichinho não, rapaz O cara não tem medo desse bichinho não, ele chega e mete o louco mesmo Mete o louco, mete o louco Aê, gordinho Rapaz do céu Ele chega chegando no monte mesmo Ó, novo mecânico, da mecânica Sardinha aí, ó Já tá Já tá inscrito no canal Já tá inscrito no canal, já vai oficializar Pensa no gordinho, trabalhado Olha lá Mete o louco A maquininha chega e patina Ficou bom Motor de tração era só os rolamentos Trocamos o rolamento dele Já trocamos o retentor também do motor de tração Rolamento e retentor Ficou top das galáxias Deu uma chuvinha de noite aí, ó Já tá formando lagoa Aê, coisa linda Choveu bonito Ô, mecânico chiné de short Short butina Uma butininha nova Ê, meu filho Butininha nova, hein, rapaz O que que você vai fazer com o dinheiro que você vai ganhar hoje? Gastar em jogo Gastar em jogo? Vai gastar em jogo Ê, meu Deus do céu Tem que gastar com mulher, rapaz Gastar com as menininhas Comprar um juju pras menininhas Comprar uma guaraná, dois litros Olha lá, o Gordinho já testou a máquina Coisa linda Lá e vem ele E aí, Gordinho? E aí? Ficou forte? Aí, coisa linda Esse é o Gordinho E aí, galera? Operador da máquina de Guapiaçu Pensa no cara lá de Guapiaçu Bom Bom, bonito e mentiroso Tchau, obrigado